Estou aqui iniciando essa oficina de ensino de lutas e artes marciais dentro do contexto escolar onde nós vamos trabalhar a importância da luta dentro desse contexto tendo em vista os objetivos como as artes marciais ela tem, traz para o aluno a questão da disciplina e também a própria filosofia de vida nesse contexto de formação. Então os professores vão vivenciar aqui algumas práticas aliadas a todo o contexto teórico das lutas de capoeira, karatê, judô, esgrima, sumô e taekwondo. Será aqui uma manhã de aprofundamento para que eles possam ter subsídios para depois aplicar essas aulas também dentro do contexto das suas unidades escolares. Legenda Adriana Zanotto